O documentário Nestes Versos traz um retrato dos 80 anos da música caipira e sertaneja no Brasil. O gênero ganhou destaque nacional a partir de 1929, quando foi registrada a primeira gravação. A produção é de alunos da PUC Campinas. A produção é de alunos da PUC Campinas. A produção é de alunos da PUC Campinas. A história da música sertaneja começa em Tietê, no ano de 1929. Foi aqui que o caipira e compositor Cornélio Pires abriu as portas para a produção do gênero no Brasil. Uma coisa que ele fez na vida é que ele foi muito corajoso. Ele queria gravar de qualquer jeito. Em 1929, imagine. Então ele gravou, conseguiu gravar a música caipira, mas aí para distribuir, para vender. Então ele encheu o porta-malas do carro de disco e vendia. Ele foi mesmo o precursor dessa música que a gente está ouvindo hoje. A música caipira, ela está sempre atrelada a algum ritual, alguma ritualística dessa comunidade. Ela nunca é solta. Agora, essa música caipira, a partir de 1929, ela passa a ser apropriada pela indústria fonográfica. Então, nesse momento, há a mudança de música caipira para a música sertaneja. Ela passa a não mais representar e nem funcionar como viés de comunicação com o sagrado, por exemplo, que era o caso das folhas de reis. E nem como canto de trabalho. Ela passa a ser um produto. O primeiro grande sucesso foi Tristeza do Jeca. Composta em 1918 por Angelina de Oliveira, só foi eternizada em 1937 na Voz de Paraguaçu. Eu era criança e cantava com o Tonico, eram 40 versos que usavam histórias. Não era moda, é história. Outras tinham 50, até 100 versos. Tinha que parar no meio, tomar café, depois continuar. Então, Tristeza do Jeca, desde criança, nós cantamos ela e deixamos em três versos falando tudo. Tristeza do Jeca, desde criança, nós cantamos ela e deixamos em três versos falando tudo. Minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como um sabiá, quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. A gente já conhecia com o repertório de Tonico Tinoco, que a gente já conhecia bastante coisa do repertório deles. E como esse disco tinha várias participações. E o Tristeza do Jeca foi Christian Ralf. Então, ela foi escolhida por isso. Uma música que tinha uma história bonita, uma música muito forte, que já tinha uma representatividade muito grande no gênero sertanejo. E que pudesse ser dividida entre duas duplas cantando. E ela cabia bem dentro do que a gente queria, a nível de som, né? A sonoridade que a gente estava buscando pra esse disco, o Tristeza do Jeca caiu como uma luva. Por que a música antigamente era mais dramática, fulano matou ciclano por causa de amor? Porque isso existia. As pessoas se matavam mesmo. O cara era traído, ele pegava um revólver, ia lá, matava a mulher, matava o cara. E as duplas, os autores, os compositores, escreviam essas histórias. Hoje isso existe também, mas é muito diferente, muito pouco. A gente está falando, de repente, você lembra da música, a gente também gravou nesse disco, dos grandes clássicos aí? Cabocla Tereza. A música é uma tragédia, mas é uma música romântica, como é a tristeza do Jeca, né? Há tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou clamorar Pois era ali nosso ninho Bem longe desse lugar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a Tereza adotou Felicidade não quis 35 devia ter 6 anos 7 anos, claro Eu já escutava e cantava Então meu avô mandou vir um violão E um tal de Luiz Bonetti Era o cereceiro da cidade Chegou lá e cantou essa música Cabocla Tereza Com meu avô E eu gravei na mente E cantava também, molequinho, cantava Então Os autores, o rádio, o dia inteiro Tocava a música que ele gravava Era João Pacífico, Raul Torres e Florêncio Sendo Raul Torres e Florêncio que cantavam e tocavam E o João Pacífico compondo as músicas e as letras A contribuição maior que eu vejo do Raul Torres e do João Pacífico Foi a criação da toada histórica Que é a velha toada Que já há muito tempo está na música brasileira E eles colocam uma narrativa que precede o tema da música Um outro compositor de destaque é Ted Vieira A cidade em que nasceu, Itapetininga, em São Paulo Foi fonte de inspiração Em 1955, junto com Luizinho, da dupla Luizinho e Limeira Compôs um dos clássicos da música sertaneja O menino da porteira Tive que cantar em todo o show Todo esse meu 73 anos de carreira A música raiz Ela, a matéria-prima É a vida do campo, da roça Todos os enredos vêm de boiada De família, de trabalho Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofim E hoje eu avistava a figura de um menino Que corria da porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço Que é pra eu ficar ouvindo E a gente já cantou muito nos shows do menino da porteira A gente sempre adora cantar Eu acho que a poesia E o contexto Ted Vieira é um campeãozão, né? É, e o contexto dessa música Ela traz também uma coisa marcante da música sertaneja Que é aquela questão do... Que a visão ético-moral É... e ao mesmo tempo sensível Eu acho que essa coisa humana, né? Que toca o espírito, que toca a alma Sensibiliza as pessoas O menino da porteira é muito mais do que um clássico É uma forma de você reativar a sua sensibilidade Você tinha até meados de 1950 Grande parte da população ainda vivendo na zona rural A partir de 1950 A urbanização tem uma aceleração muito grande Essa mudança do rural pro urbano Faz com que pessoas que tinham contato com uma realidade Cheguem na cidade e se deparem com outro panorama A Saudade da Minha Terra é uma autobiografia de alguém Que tentou algo melhor na vida E viu que tudo que ele procurou lá fora ele já tinha Que é o cara que mora na fazenda Com a família E de repente acha que se ele mudar pra cidade vai ser melhor Aí ele chega e se dá com um monte de gente maluca no ponto de vista dele Porque lá no campo tudo é calmo O cara tá acostumado a ver passarinho, vaca, boi e essas coisas Aí ele chega, é barulho de carro e daqui a pouco a influência da televisão Vê que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Vira a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão Cortando o estradão, sai logo a loupar A saudade ela vem do interior pro grande centro E saudade da minha terra foi uma coisa O Goiá teve uma felicidade muito grande Juntamente com o Belmonte De compor essa canção A melodia é boa, simples E bem caboclona E por isso que Fácil de cantar É, que todos né Até uma criança A partir da década de 40 Uma enormidade de ritmos Começam a chegar no Brasil Vindo de outros, dos mais diversos lugares Esses ritmos, essas sonoridades Foram sendo absorvidas pela música brasileira Inclusive pela música sertaneja A rancheira mexicana chega com muita força também Visto uma gravação quase antológica Da dupla Milionário José Rico A Estrada da Vida Que é uma rancheira mexicana Tem inclusive aquelas cornetinhas Com dois milhões de discos vendidos A dupla foi a primeira a levar a música sertaneja Para fora do país Além disso Estrada da Vida virou um filme de mesmo nome A composição de José Rico Marcou a década de 70 É uma música simples Um palavreado simples Tudo que é simples é bom A música, como diz o José Rico Ela sendo boa É a gente, por exemplo Igual nós também Nós temos também Escolhemos às vezes A música que dá certo No nosso estilo Então a gente tem que achar O estilo da música certinho Que dá para a gente transmitir O que a gente está cantando Nesta longa estrada da vida Esse instrumento é bom Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Além de ser uma autobiografia, acredito eu, do próprio compositor, falando das coisas que acontecem na vida da gente, também conta a estrada de mais ou menos todo mundo. Todo mundo tem a sua estrada da vida, todo mundo tem os seus momentos de glória, seus momentos de perder, de ganhar e de chegar ao final e de morrer, entendeu? A gente vivia muito ali na cidade de São José do Rio Preto Em 1976, 75, 77 A gente fazia muito show Em circo, na época o circo E o povo, o povo do interior, onde a gente frequentava, tinha um ditado, tudo para eles era 60 dias apaixonados, todo mundo falava isso, 60 dias apaixonados, 60 dias apaixonados Aí nós começamos a pensar, poxa, vamos fazer uma música assim E nós encomendamos a música Tinha um artista de circo, a gente cantava nesse circo, um menino lá chamado Constantino Mendes Aí nós falamos para ele, Constantino, a gente queria uma música chamada 60 dias apaixonados Ele falou, eu vou fazer essa música E fez Entregamos para o Darcy Rossi Que já era um compositor E ele escreveu Ele fez a... ele terminou Ele aproveitou aquela ideia Nós contamos no ditado e tal E trouxemos já o início da música E ele finalizou E foi assim que nasceu a música Sendo Desapaixonado Viajando para mato Com sua parecida do tabuato Mas conheci uma morena E me deixou amarrado Deixei a mina pequena Com Deus confesso desconsolar Mudei o jeito de ser Bebendo para esquecer Bebendo para esquecer A gente gravou porque nos emociona a música Pela emoção que a gente tem Ela nos leva para... Sabe, para quando a gente foi criado A gente morava no interior de Minas A gente ouvia aquilo no meio do campo Então, como o Vitor disse A gente gravou porque é a música que está na nossa veia artística E cresceu o ouvido Agora, como a gente dá cor ao que a gente faz A gente dá cor ao nosso som Fazendo a produção e os arranjos Nós a modificamos Fizemos do nosso jeito E a expressamos da nossa forma E depois disso Os próprios Chitãozinhos e Chororó Em pessoa Um dia nós nos encontramos Eles disseram Foi incrível A cor que vocês deram A 60 Dias Apaixonado De uma forma original E sem fazer com que a música perdesse A sua essência Intrinsicamente sertaneja Segundo o Clube dos Independentes de Barretos A cada ano são realizados Aproximadamente 1.200 rodeios Que atraem 24 milhões de pessoas Só a festa do Peão de Boiadeiro de Barretos Movimenta na região Cerca de 200 milhões de reais O papel do marketing Tem uma função importante E não só na música sertaneja Na música popular brasileira no geral Um papel importante que a gente pode colocar É justamente Os titãsinhos e Chororó Que eles fizeram a vendagem De um milhão de cópias O Brasil Quando ele passa por essa mudança De Do De Eixo Do eixo agrário Para o eixo Para o eixo urbano É num momento em que está ocorrendo Uma transformação muito grande Em nível Ocidental Um dos efeitos dessa globalização Onde a tendência É uniformizar Culturalmente A população É Com a chegada do que é de fora A tendência é olhar Para o que é de dentro Os titãsinhos e Chororó Vieram com evidências E outras músicas Deserte Camargo Luciano também na mesma época Leandro Leonardo Outros nomes Que a gente Christian Ralph Jair Giovanni Vários Que a gente Começando a cantar A gente escutava muito Escutamos até hoje Mas foram caras Que realmente renovaram E também fizeram Uma coisa importante Que foi abrir portas Para a música sertaneja Portas que eram fechadas Como nos grandes centros Nas grandes cidades As músicas não tocavam Nas rádios Nas grandes rádios Em capitais O compositor Que faz uma música romântica Advindo de um sentimento Verdadeiro dele Ou de uma emoção Que ele tenha tido Para a história de alguém Não importa Quem expressar aquilo Com tamanha verdade E uma verdade Igual a que gerou a música Eu acho que vai atingir A emoção do público E nessa loucura Dizendo que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Desfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo E ela veio pra nós Na voz do Zé Augusto Que é um dos autores O grande cantor romântico O Zé Augusto E ele mostrou assim Várias canções Ele mesmo cantando Inéditas Aí no final Ele falou assim Estão ali chorando Estou mandando pra vocês Uma música Que um amigo meu gravou Mas ela não é conhecida Nem sei se ele lançou Não lembro se já tinha lançado Ele mandou essa gravação E de todas que o Zé Que o Zé mandou pra gente É que nós mais gostamos Foi Evidências Nós acabamos gravando Evidências Não me lembro Se foi naquele mesmo arranjo Porque a gente sentiu Que a música era Que mais emocionou a gente mesmo A música sertaneja é assim Você precisa ser primeiro Sertanejo por dentro Se você vai fazer uma música regional Você precisa ser regional por dentro Conhecer a regionalidade Daquilo que você vai expressar musicalmente O arranjo é a expressão Daquilo que a gente tem aqui E aquilo que a gente tem aqui A gente viu e sentiu Na sua essência bucólica A gente achou que a música sertaneja Era a mesma coisa De pegar um homem do campo simples E botar um Tomar um banho legal Passar um perfume Cortar bem a barba Botar um terno E um sapato de cromo alemão nele É o que a gente fez com a música sertaneja A gente sentia que ela tinha Uma qualidade Tinha uma poesia Maravilhosa Que era só a gente dar o tratamento Para ela Que é a música do Roberto Carlos Da Rita Litinha A composição é de 1914 Catulo da Paixão Cearense E João Pernambuco Chegaram a disputar nos tribunais A autoria da obra A versão original É uma poesia com 14 estrofes Mas que até hoje Não foi gravada na íntegra No entanto No entanto Luar do Sertão É considerada o hino da música Caipira e sertaneja Cada cidade não escuro Não tem a mesma saudade Do luar lá do sertão Não há, ó gente, ó não Luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não Luar como esse do sertão Vamos lá? Nossa, não é fácil não Vamos ser objetivos Então não vai ter que acreditar muito Tá gravando? Aqui tem café no bolo Viu um velhão melhorzinho Não, bota aqui pra nós Não, o violão é bom As cordas que são aqui Um, um para todos os dois Parabéns, né, Hudson Por fazer essa matéria Eu acho que é a força jovem Falando da música sertaneja Eu sou suspeito de falar Mas se eu fosse o professor Eu daria nota 10 E digo assim para você de Campina Que beleza! Tchau! Tchau! Tchau!